E hoje galera a gente está jogando aqui mais um jogo aqui de casa, então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, manda mensagem, manda mensagem lá no nosso Instagram também, compartilha esse vídeo lá com seus amigos, aperta o sininho lá nas notificações para você não perder nenhum vídeo, então bora lá para mais um vídeo da hora né Ico, bora eu já estou aqui me trocando Eu já vou pegar nesse do Star Wars, vou colocar uma máscara para não mostrar minha cara né, que é o Snake, eu não gostei muito da minha cara, é que se você não quiser mostrar você coloca uma máscara É, eu não vou mostrar minha cara né, eu também não vou mostrar, eu vou colocar uma máscara Aqui ó Pronto, coloquei Nossa Esqueça tudo Tranquilo que é enferminha O pai está estourado Irmão O pai está estourado Eu que é para mim Se eu puder mais Para o pão com len Para o pão com len Para a gente Para o pão Eu estou fazendo Aqui, escolhi uma máscara Aqui Que isso? É que o robó pode olhar em tudo demais? Você quer tocar os tanéis? Você perdeu o nome, sei que estou querendo mim Eu tenho um salão maravilhoso Se não sei, não vou dar um salão Vamos aí Vamos Eu sou o Homem-Alanha, Tote Miranha Porque olha, eu escalo as paredes Você viu? Olha Você perdeu na rua Essa é a linha de escalar Isso aqui Eu chego em casa nova Eu sei Na praia Só vou apertar aqui na caixa Você tem um pedinho Não tem um pedinho lá embaixo Uma garrafa de dinheiro Que gosta de uma dança Já tá Bora, bora Olha o que foi Eu não vou mostrar a minha cara nem Eu também não vou A gente não gosta de mostrar a minha cara É Eu chamo a Milena Ou a Milena Ou a Milena Na água Carina o carrinho Ah, meu carrinho É O carrinho tá beleza Vai ficar com o carrinho Tá beleza Esqueça, né? Porque eu tenho uma liso aqui, né? O gato está no carrinho Tá beleza Você vai chegar primeiro, né? Você tá com o negócio O negócio trepa-prepa Tempa, tempa, tempa Tempa, tempa, tempa Tempa, tempa, tempa Que que é o caralho? A câmera, nossa Ai, meu ouvido Ai, ai Tempa, deu? Sim Nossa Adelissa Ai, que chalhos Adelissona Você quer primeiro Ai, ai, ame Mas não era com o vídeo É meu, você sempre Certo Uma vontade de entrar agora nessa casa Entendeu? Caraca, é o restaurante É o restaurante Essa casa? É Então você comar os carros Sete restaurante Eu sou o Homem Aranha Eu sou o Milena, gente Eu sou Você construiu essa casa? Não Eu não construí nenhum Não construi, né? Não vale Não vale copiar a minha Eu vou Você tem que construir aquela ladilha Ladilha? Não, mas a Dilha também é nova Tem na hora que eu construí a casa nova Então, as duas é casa nova É? Você construiu as casas novas? Não, a Dilha Essa daqui eu já peguei Não vem Não compre a minha Tá bom Só vou pegar o carinho Com o Marinho Ai, mano Aduide Aduide Bitu Abre o rote Até a bota Nossa, minha alma Que tá ali Tá Tá Eu quero entender O que é a minha casa É Do que é a minha casa É uma iranha Tepa, tepa Tepa, tepa, tepa Tepa, tepa, tepa Caraca Eu tenho que levantar essa casa É muito grande Tepa, tepa, tepa Tepa, tepa Tepa Eu tô te vestindo na água Ó A gente vai construir uma casa ou não? É quase, né? Só tô te vestindo aqui na água Tá, tá muito travadão Não dá pra cá Tepa, 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 tepa Tepa, tepa Tepa, tepa, pepa Peppa 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 Tadinho Eu embarco aqui Embarcar um engenhar Olha, espera aí É da sua casa? Não Da casa da menina? Uhum Deixa eu ver, deixa eu ver Não vai chover Vamos aí, galera Ah, tá lá Boque, boque, boque Boque, boque Boque Tepa, trepa, trepa Tepa, trepa Tepa Essa casa A menina tá aí E aí, meu amigo Mas ele tá pra te vestir o par Ah, socorre, negada Eu já vou aqui Empastar Pra, porco, que que é aquilo? É submarinho? É um avião? É um barcão? É um jet? Não, um jetinho Eu ia ter que dar uma caramba Tem um copo e vai Um amigo Ok, minha amiga Pra você Ah, nossa Gupe, gupe, gupe Gupe, 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 gupe Minha casa é o restaurante Que é sexy girl? Uhum Sexy girl? Uhum I love you baby E eu te vi Toma ali Não sei o que que é Toma, toma, toma Toma ali Toma, toma Filha da dúvida E tem aquele parco Não Magento Olha aqui Magento Olha Magento Eu não sei A saca velha De lá do outro lado do mundo Que é caixa É É O teu pai Ô, vai te falar Tati, você quer aqui no meu restaurante? Eu também tenho Hum Ai, 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 ai Eu vou levar pro barco Você vai levar pro barco? Me esqueça Me esqueça Eu vou Chuba, 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 chuba Se eu falar Papá Chega Helico, espera eu aí Oi? Você vai Você vai vir aqui comigo O barco O barco romântico Eu também É um barco romântico Vem no meu, vem no meu, eu vou te buscar aí, tá? Oxi, mas você tá aqui em cima Ô minha amiga, eu não preciso não Mas é pequenininho Você acha que é pequenininho demais? Você parece uma formiga Você tá bem, né? Se você é no barco Né, galera? Eu tô com uma formiga Eu achei que eu tô com uma formiga Mas que eu não vou mais ficar com ele não Ou eu Agora eu tô com uma formiga Toma formiga Tati, duvido me achar aqui na minha casa Mas eu não vou ficar com o barco, eu acho Não Tati, eu tenho que me achar aqui na minha casa Não tá achando Se você me achar, eu te dou Não Ah, eu vou te escalar Eu vou te escalar Eu não vou deixar você me escalar e combinar O quê? Você quer ser humilhante? Você me tomou mal, você não tá nem na sua casa Eu tô assim Eu tô assim Eu tô na minha casa E o tortimento Ah, e aí todo mundo quer me lascar, assim, né? Ah, dois Eu quero dirigir com o meu barco novo O meu amigo O quê? Eu tô aqui nadando a minha mãe Eu tô aqui nadando a minha mãe Eu acho que eu achei essa casa Ah, coquinha Fala O que foi? Eu morro na Eu tomei boinho também Fala minha mãe do bloco Ah, que luz Ah, aqui não tem só três É só um restaurante Só isso Isso aqui é só um restaurante Só isso aí, sim Estou muito Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então, um beijo, um abraço Fui E até o próximo E não esqueça de ser inscrito Lá no nosso canal Tchau Tchau E tem um vídeo aqui Que não está Por fim Deu muito certo, né?